ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Padre é afastado da igreja pela Arquidiocese de Manaus depois de denúncia de estupro contra uma venezuelana. Mais de 10 presos são transferidos de Iranduba para Manaus depois de quebrarem celas da delegacia do município. Passarelas da capital devem passar por reforma até o fim do ano. A maioria representa perigo aos pedestres por falta de estrutura. Nova concessionária de energia demite funcionários e sindicato diz que isso tem refletido diretamente na prestação dos serviços aos consumidores. No esporte, o Manaus Futebol Clube treina forte para o jogo decisivo de amanhã pelo Brasileirão da Série D. E agricultores amazonenses começam a retomar as plantações nesse início de vazante dos rios. A maioria perdeu tudo na enchente. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. As passarelas aqui de Manaus estão com a estrutura comprometida e algumas representam perigo aos pedestres. Por esse motivo, todas elas vão passar por reformas ainda este ano. Essas obras aí são uma parceria entre a prefeitura e empresas privadas. Maria, moradora do bairro de Flores, utiliza a passarela todos os dias e para ela a estrutura precisa de melhorias. Quando as pessoas passam, chega lá e treme, dá a impressão que vai cair. Não dá para passar uma pessoa pela outra, entendeu? Ela é muito estreita, né? Muito estreita. Outras passarelas na cidade estão na mesma situação. São rachaduras, piso quebrado, grades enferrujadas que oferecem riscos aos usuários. A população reclama. Precisa dar mais atenção, especialmente nessa aqui, que está um verdadeiro lixo. Manaus possui mais de 20 passarelas. A prefeitura anunciou que vai revitalizar todas elas, até o fim do ano, por meio de parcerias com empresas privadas. A SEMP vem, através dos projetos estratégicos, fazendo esse trabalho com a iniciativa privada e tem tido um retorno fantástico por parte deles. Esta passarela aqui da Avenida Turquato, Tapajós, parte dela desabou após uma forte chuva. Um serviço já foi feito aqui, inclusive no Ingarapé, que fica aqui ao lado, que transbordou no dia desta forte chuva. Foi feito aqui um serviço de contenção, com esta calçada aqui para os pedestres. Tanto esta parte aqui deste local, quanto a passarela, já foram entregues e já podem ser utilizados. A escadaria desabou em fevereiro. E foi trocada há pouco mais de um mês. Além disso, toda a estrutura foi reforçada e uma nova iluminação instalada. O local também ganhou novas grades e pintura. Outra passarela, que passou por revitalização, foi esta localizada na Avenida Djalma Batista. É uma das mais utilizadas pela população, porque fica em uma área de grande movimentação e dá acesso a um shopping da capital. A gente adotou as duas passarelas aqui da Djalma Batista e da Darcy Vargas. E a gente assumiu toda a parte de manutenção delas. Então, toda a parte de pintura, de iluminação e de segurança. E é super importante para o cliente que frequenta o shopping e para o cliente também da cidade de Manaus. Todas as passarelas devem ser entregues até o fim do ano, pintadas, iluminadas e com serviço de jardinagem. A nova concessionária de energia aqui do Amazonas, do grupo Oliveira Energia, tem demitido funcionários para otimizar custos. Para o sindicato da categoria, isso tem refletido diretamente na qualidade dos serviços que são prestados aos consumidores. As constantes faltas de energia elétrica na cidade de Manaus têm deixado os mais de 900 mil consumidores insatisfeitos. Quando falta energia é bastante complicado, porque o terminal fica numa escuridão só. Então, aí fica mais perigoso, porque só a luz do ônibus não é suficiente. O Morro da Liberdade constantemente tem essa queda de energia, sabe? Vai de repente, volta de novo. Isso aí nos prejudica, né? Assim, a gente fica apreensivo, não tem resposta nenhuma, né? Em dezembro de 2018, a distribuidora Eletrobras Amazonas Energia foi leiloada. E o serviço, que antes era de responsabilidade do governo, agora é feito por uma empresa privada. Desde abril deste ano, a concessão para o fornecimento de energia em Manaus pertence à empresa Oliveira Energia, que opera a Amazonas Energia. Desde então, esse grupo vem passando por mudanças, reduzindo custos e demitindo funcionários. Tudo isso para tentar equilibrar os compromissos firmados em contrato com a Agência Nacional de Energia Elétrica e, ao mesmo tempo, otimizar o serviço e ter mais lucro. Mas até onde tudo isso impacta na vida do consumidor? Os técnicos do setor elétrico já advertiam, desde o início desse processo de desestatização, que as consequências para o Estado do Amazonas seriam muito grandes, da privatização da Amazonas Energia. Entre as três principais consequências estão a alta nas tarifas de energia, e a gente já começa a ver aumentar ainda mais, hoje já somos a tarifa mais cara do Brasil. Depois, a queda na qualidade da prestação de serviço, tanto na capital, mas sobretudo no interior do Estado. E, por último, a demissão em massa dos trabalhadores. Já temos um processo de demissão em andamento, já foram demitidos mais de 70 trabalhadores. Estamos em negociação do acordo coletivo, a empresa propõe uma redução de quase 50% no acordo coletivo dos trabalhadores que foi construído nos últimos 30 anos. Tudo isso impacta na prestação de serviço, na qualidade da prestação de serviço. Para Fábio, o mais revoltante é pagar suas contas em dia e não receber o serviço de qualidade. Infelizmente, quem tem que pagar o preço somos nós que somos consumidores. Todos os meses chega a conta de energia e não chega num valor assim acessível. Infelizmente, a concessionária, a Amazonas Energia, ela tem que olhar aqui, principalmente, não só pelo pessoal do bairro aqui da Chapada, mas também pelos todos os bairros de Manaus. Em nota, a Amazonas Energia, controlada pela Oliveira Energia, informou que esse processo de mudança é natural, fazendo, se necessário, medidas de ajustes em sua estrutura de custos, entre elas, no quadro de pessoal da empresa. Ao mesmo tempo, quem tem esforços no ganho de eficiência e qualidade na prestação dos serviços. A privatização de serviços públicos é um excelente mecanismo para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas ela fica melhor quando acompanhada de boas medidas de regulação. Privatizar por privatizar não adianta nada. A história mostra que, no longo prazo, ocorre a degradação dos serviços. Um bom exemplo é o da COSAMA. A Companhia de Águas e Saneamento de Manaus foi privatizada em abril de 2000. E, passados 19 anos, os consumidores manauenses ainda sofrem com a falta de água, o contrato não é cumprido e a empresa não paga as multas que recebe. Trata-se desse assunto aqui porque, dois meses após o Grupo Oliveira Energia ter assumido a Eletrobras Amazonas Energia, as falhas no serviço começam a aparecer bem ao lado de notícias sobre demissões em massa de funcionários. O ajuste econômico-financeiro da empresa não pode penalizar o consumidor. Daí a importância da Agência Nacional de Energia Elétrica ficar de olhos bem atentos a esses processos de demissões promovidas por essa nova operadora do sistema. Boa noite. Dois importantes atores políticos se moveram nessa semana com vistas à eleição municipal do próximo ano. Um dia após o ex-governador Davi Almeida relançar o Podemos prometendo que ele será protagonista. Em 2020, hoje o senador Ciro Nogueira anunciou que o deputado federal Atila Lins é o novo presidente do PP. Com isso serão afastados da direção o ex-vice-governador Francisco Garcia e também a filha dele, Rebeca Garcia, que mandavam no PP desde os anos 90. A seguir, mais de 10 presos são transferidos de Iranduba depois de uma tentativa frustrada de fuga. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto